Uh, 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 uh! Parti 3 daquela, trabalha, final! Uh, uh. Toma! Toma! Eu sou top. Saio daqui. Eu quero autógrafo! Quem que é autógrafo? É eu~! Oh, meu deus! Uh, 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 uh... Autógrafo... Isso, toma, toma... Quantas pessoas... Quantas pessoas tem você? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Beleza. Não tem dez, tipo, tem algumas pessoas. Vou fazer pra todo mundo. Todo mundo entrega, quer o autógrafo. Tá, tá. Toma, toma, toma. Muito obrigado. Ai, cara. Pronto. Todo mundo tava aqui, vem. Joga pra cima. Todo mundo pega o seu. Tô indo. E assim, ele ficou conhecido como... A melhor briga da historinha. História. A melhor briga da história dos LPS do Weira. E é isso aí. Fiquem com a imagem dele. Pera aí. Seja um algum melhor. Ai, cara. Fiquem com a imagem dele indo embora feliz. É que ele foi atropelar. Não foi não. Ele só caiu. Fim da história. É... É... Com o nome. O que a gente aprendeu. Não... O que... O que... O que diabo aconteceu. Resumo. Nunca briga das coisas que você ganha. Fim da história.